Como é que está a sua meta trade aí? Estamos aqui no dólar, na nossa conta servidor, a conta do coptrade. Pessoal, olha como respeita as linhas automáticas do preço e como respeita a regra de coloração. O dólar bateu praticamente aqui, deu essa venda linda no começo, esse é o 5 minutos do dólar, beleza? E aí depois ele bate nessas linhas, volta da compra, da venda. Então é lógico que a gente vai filtrar as entradas para não sair pegando tudo e ser violinado. Esse é o dólar, nos 5 minutos. Olha o índice, como respeita as variações, a variação de 5%, aí busca de zero, aí agora ele vem buscar a de 0,5%, menos 1,5%, menos 1,5%, chega lá no 0,75%, é 1,75% e dá esse recuo aí. Quem segurou a manhã toda fez 2.450 pontos, pegamos muitos trades de variação em variação, viemos descendo a cada variação e o rompimento dela, a gente vem descendo e teve esse trade contra a tendência, lindo trade contra a tendência, ganhando a variação e voltando. Ele respeita, ele opera de variação em variação, olha nessa linha do nosso cruzador automático, em linhas automáticas, como ele respeita as linhas. Gente, isso aqui é perfeição. Olha como é que ele trabalha nas linhas, o dólar e o índice. E aí nós estamos aqui nessa operação, ele veio, tocou 0,25%, gera uma saída, gera uma saída aqui, mas nós estamos aqui, e o índice eu não entrei, já pegamos demais no índice hoje, ele veio até no 1,75% e deu essa compraça de novo, ele sai de uma variação e vai para outra, muito. Agora ele rejeita a variação, quem sabe aí retorno para uma possível queda, mas está aí meta triplicada hoje, todo mundo bateu meta, todo mundo feliz, as ações estão assim, difícil acreditar nesse índice para cima hoje, beleza? E tamo aí. Eita glória. E tamo aí.